O meu sofrimento Eu paro de beber, eu peço pra pendurar Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo Do prejuízo amanhã eu vejo Aô, Zenete e Cristiano Hoje nós só saímos daqui carregados, meus filhos A intenção é ficar ruim mesmo, não é? E amanhã nós vemos como é que fica Bora, Angelim! Mais uma vez, meu senhor Eu paro de beber, eu peço pra pendurar Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro A intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro A intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro A intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado, bebo E o prejuízo amanhã eu rejo Depois nós faz essas contas Valeu, Angelim! Deus te abençoe, meu irmão! Tamo junto, meus parceiros Sucesso mais uma vez, isso é incrível, cara Tamo junto! Música Tchau! 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 Tchau!